Bem galerinha, mostrar pra vocês aí, olha aí a máquina Show hein Acabei de fazer o bico da turbina, esse que eu nunca tinha feito igual esse aqui Esse aqui ficou show de bola Tudo em alumínio, vou dar mais um acabamento nele Aqui a Elis agora Vocês veem o resultado aí Depois eu volto aí a mostrar o resultado final aí do trabalho aí Deus abençoe a todos Boa noite, fique com Deus E até a próxima